E aí gente, tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje vamos estar testando mais algumas maquiagens lá do Shopee, tanto nacionais quanto internacionais. Então, bora ver! Eu vou estar começando então com esse serum facial aqui da Max Love de vitamina C. Ele promete nutrir e hidratar para ter uma pele mais jovem, uniforme e iluminada. Ele contém vitamina C, nona encapsulada, aminoácidos de beterraba, ácido hialurônico e vitamina E. Eu vou fazer ele como se fosse meio que uma preparação de pele, porque minha pele está meio seca aqui nas bochechas e na zona T oleosa, como sempre, né gente? Então, vou passar um pouquinho aqui, só para dar uma hidratada antes de vir com a base. A minha pele já está bem hidratada, ele deixa um leve glowzinho assim na pele, coisa que eu gosto bastante. E gente, para variar, mais um dia quente aqui na minha cidade, onde eu estou morrendo para gravar esse vídeo. Então, valorizem e deixem seu like aí, caso você ainda não tenha deixado. Vamos agora testar essa base Shield da Catherine Hill, que eu vi várias youtubers falando bem dela e algumas falando mal. Então, eu vou tirar minha própria conclusão e na própria embalagem disso para chacoalhar antes de estar aplicando no rosto, tá? Ela é bem líquida, é uma base promete ser de média cobertura, mas eu vi também que ela é leve para média assim na pele. Vou estar vindo com a minha esponjinha de sempre. Ela não é média não, gente, eu achei ela bem leve. Bem levezinha assim. Eu gostei, bem bonita. Deixa um glowzinho para quem gosta. Ó, não sei se vocês conseguem ver porque eu bem idiota, passei base aqui também, né? Eu sempre faço isso. Sempre esqueço desse pequeno detalhe. Mas dá para comparar pela olheira aqui ao redor dos olhos, que ela deu uma cobertura bem legal. Ó, gente, tem uma cobertura bem leve mesmo, mas fica bonito na pele, eu gostei. Ela é bem discreta assim, fica com glow. Então, para quem gosta, vai ter esse glowzinho aí. Eu vou selar com pó, tá? Porque eu sinto a necessidade, eu não gosto do glow. Embora no vídeo fique bonito pessoalmente e me incomoda. Então, eu vou estar passando um pozinho, mas ela fica bem legal. E, gente, de corretivo eu não tenho nada novo para testar. Então, eu vou estar passando o mesmo do outro vídeo, que é esse aqui da Beauty Glazed, bem pequenininho. Que eu achei que deu uma cobertura bem legal. Enfim, eu vou vir com o corretivo aqui só na área das olheiras mesmo. Que é onde eu sinto uma maior necessidade de cobertura. Aplicando sempre com batidinhas, eu prefiro. Tem gente que arrasta o produto, eu prefiro dar batidinhas. Que eu acho que concentra mais. E, consequentemente, dá mais cobertura na área, né? Ó, eu acho que fica bom, fica bonito. Sempre sobra produto aqui na área do nariz, então eu passo no nariz também. Essa quantidade de produto que eu passo, que é pouquinho, eu acho que é o suficiente para cobrir essa área toda aqui do rosto. Eu acho que fica bem bonito. E sempre sobra na esponja, então eu trago aqui para as áreas centrais do rosto. Tipo, queixo, aqui no bigodinho. Com que sobra? Eu não pego mais produto. E passo aqui no queixo, assim, meio que para dar uma profundidade nessa área que não passamos corretivo. Que é onde a gente vai passar um contorno. Ok, gente. Passei um pozinho aqui para matificar essa pele, preenchi minhas sobrancelhas. E o produto que a gente vai estar testando é esse Natural Face Contour da City Girls, que é tipo um trio de contornos, né? Ele é bem bonito, são todos opacos, ó. Tem um claro, um médio, um mais escuro. Então, gente, eu não sei. Eu vou começar com o mais claro, fazendo o contorno primeiro, por medo de ficar muito escuro, então... Porque eu não sei a pigmentação dessa paleta. Então, qualquer coisa, a gente volta com o mais escuro e passa por cima. Deixa eu ver. É, o mais claro, ele é bem clarinho. Bem discretinho, tá vendo? Vou pegar o tom do meio agora. Para a gente ver. Uh, chinelou aqui, hein? É, esse tom aqui, que é o do meio, já me agrada mais na questão da cor. Ele é um pouco mais escuro. Nossa, aqui marcou real. Acho que eu não selei muito bem esse lado ali do nariz. Calma aí, que eu vou esfumar isso aqui. Tenta escurecer um pouco esse lado aqui, bem de leve, para não marcar também. Ih, tá bom, né? Passei o contorno, achei ele bem bonito, achei que esfuma muito bem também. E passei um blushzinho qualquer, só para dar uma correzinha aqui na fuça. E eu vou testar com vocês outro blush da Novo, que esse aqui é outra cor, tá? Quem viu o último vídeo, viu eu testando outro desse daqui na cor mais rosinha. E esse aqui veio quebrado, gente. Deixa eu abrir aqui com cuidado. Ó, toda hora ele solta um pedaço. Eu tenho outro pedaço solto aqui. Esse aqui é na cor azulzinha. Quebradinho e toda hora solta mais um pedaço aqui. Então, eu vou estar testando ele aqui com vocês. O rosa eu gostei bastante, só não é muito forte, assim. É um iluminado mais discreto. Vamos ver esse daqui. Ah, esse aqui é bonito. É tipo um futacor, assim. Ó, vocês conseguem ver? Eu achei que esse aqui aparece mais que o rosinha. Não é todo mundo que gosta de iluminador com tom diferenciado, né, gente? Esse aqui, quando passa no rosto, fica mais para roxinho, porque ele tem as partículas de brilho roxinha. Do que azulzinho mesmo, como é a cor que mostra aqui na embalagem, né? E vou passar aqui abaixo da sobrancelha também. Comenta aí qual o seu tom favorito de iluminador. Eu gosto dos rosados e dos roxinhos. Eu acho que fica bonito na pele. Vou passar um pouquinho aqui no canto dos olhos. Só para dizer que passei mesmo, porque como eu vou passar uma sombra... Eu não sei se vai aparecer muito, né? Eu lembro que eu não gostava muito de iluminador, gente. Mas esses com os tons mais diferenciados, assim, eu tô apaixonada e tô adorando passar. É incrível. Vou testar com vocês agora, pela primeira vez neste canal, uma sombra líquida. E essa que eu tenho aqui é da Sacy Lady, a Glitter & Glow. Que vem nessa caixinha assim, ó. Quem viu o vídeo de unboxing, um dos vídeos de unboxing mais recente, eu falei sobre essa sombra. Só que, conferindo lá os meus pedidos, veio na marca errada. Era pra ter vindo da Poo the Year e eles mandaram da Sacy Lady. Mas tudo bem, né? A gente usa igual. Que é este azul aqui, nessa embalagem bem fofinha. Aí na câmera tá parecendo mais escuro, mas ele é bem clarinho. Vim mais próxima de vocês, pra gente tá testando essa sombra aqui. E eu pensei em fazer um delineado gráfico com ela. Então vamos ver se fica bonito, né? Eu já testei ela assim na palma da mão pra ver a cor. Gostei. Mas vamos ver como se comporta no olho, né? Eu não sei se vai dar certo com este aplicador, né, gente? Mas vou tentar. Olha! Nossa senhora! Caiu um monte aqui agora. Caracoles. Não é muito prático esse aplicador. Não fica muito bonito, não. Fica meio cagadinho. Aí no vídeo tá parecendo mais a cinzentada, mas ela é azul, tá, gente? E assim, conforme tu vai passando o pincel, vai tirando a sombra. Então, não sei se essa é a maneira mais correta de estar aplicando essa sombra líquida. Mas eu tô aplicando com o próprio aplicador mesmo. Porque eu acho que a intenção era pra ser assim, né? Senão não seria nesse formato. Ó. Achei legal, só que aí no vídeo tá um pouco melhor do que pessoalmente. Pessoalmente tem umas falhas, assim, onde a cor não pega tanto, sabe? Agora vamos fazer aqui o outro lado, que a parte mais complicada é deixar simétrico, né? Quando tu passa, fica tipo mais as partículas de glitter do que a cor em si. E eu não falei pra vocês, né? Mas tem cheiro de cola. Parece que é a base de cola com glitter. Sabe aquelas misturas que tu fazia pra colar nos papel na escolinha? Quando falavam, vamos fazer uma atividade. Daí eles passavam... Com cola e glitter pra você fazer seus desenhos. É o cheiro desse negócio aqui. Então, gente, passei aqui a sombra líquida. Dá um trabalhinho. Eu tive que fazer umas três camadas de sombra. Passar, esperar secar. Pra vir com a outra camada. Pra realmente ter uma cobertura. Porque ela é bem liquidazinha e geralmente fica mais o glitter do que a cor, né? Então eu tive que passar umas três camadas aí. Não tá perfeito, mas ficou bonito, assim. Achei legal, ó. Ter um brilho, assim, bonito da sombra. Só passei um rimeuzinho, passei um batonzinho, passei iluminador por cima do batom. Que é o que eu gosto de fazer. Eu acho que fica bonito. Gosto particular? Meu, tá, gente? Se você não gosta, não tem problema. Eu gosto, então eu faço. Eu acho que fica bonito na maquiagem. Eu acho que o iluminador ornou super com essa sombra. Achei que ficou muito bonito. E a maquiagem, no geral, eu achei muito bonita. A pele tá bem bacana. A base, como ela é bem líquida e... Bem fluida e leve. Quando tu passa o pó, não fica tão marcado. Não fica tão esturricado. E tu consegue ter uma pele bem bonita, assim, deixar muito pesada. Então eu gostei bastante. De todos os produtos. O contorno também achei bem bonito. Iluminador, sombra. Tudo show de bola. Gostei bastante. E pra finalizar essa maquiagem e essa pele, eu vou passar essa bruma iluminadora aqui. Da Face Beautiful. Que é um recebidinho. Vou deixar o link de tudo pra vocês na descrição. Essa bruma, gente, eu acho bem bonita. Ela tem bem menos partículas de brilho que a outra da Dalla. Então não fica tão marcado, assim, na pele. Ela é cheirosinha também. É um cheiro adocicado. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Comenta aí o que achou das maquiagens. Se pretende comprar alguma coisa. Ou se já tem, usa e gosta ou não gosta. E compartilha com teus amigos. Um beijão no coração.